Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, você na companhia do Fox Sports, bola rolando 17 graus, a temperatura vai ferver dentro de campo, tem sido assim, a bola, boa jogada, goooool, que se joguei! Dominou em dois, dá pra sair o goleiro, bateu pro fundo do gol! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.